Depois a gente vai fazer, batendo palmas, tá? A gente vai fazer isso. Mas não por partes, vamos cantar com ele, depois a gente bota o vídeo. Vamos lá, essa gente tem que me ajudar. Orochi ganta, shapura atana, kamura atana, kutso agumai. Orochi ganta, shapura atana, kamura atana, kutso agumai. Agora vamos fazer diferente. Os homens vão fazer. Kutso agumai. Vou repetir, tá? Primeiro, os homens, as mulheres, os homens, os homens, os homens, todo mundo, coro, 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 cor A gente sai caminhando, né? Caburu, 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 caburu Vamo lá, gente Paxacujão está cantando baixo e as mulheres estão cantando bem suave Vamo lá, gente, a cavalinha tá fumando Vamo lá, gente 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 o carro estava com o chão a com a e agora vai fazer um vídeo pode fazer o oi tal vez mais eo oi 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 ou oi 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 não atravessa Onde eu vou te encantar Tchamurayná 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 É isso aí Vamos fazer mais uma vez Só o voz em mim Depois vai juntar violão Na hora que a gente cantaria Tem que ler, faz isso aqui, Ju Uma, duas, três, cinco palavras Vamos lá, então Agora vamos fazer mais uma vez Só o voz em mim Depois vai fazer com violão Um, dois, três Um, dois, três Vou fazer tudo junto Um, dois, três Um, dois, três Tchamurayná 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 Amém. Amém.